e aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vou mostrar pra vocês como fazer um origami de anel esse modelo é muito legal e muito fácil de se fazer você vai usar apenas uma tira de papel não precisa cortar e não precisa de cola para um modelo como esse você pode usar basicamente qualquer tira de papel contanto que seja relativamente comprida nesse vídeo eu vou usar mais ou menos um centímetro e meio de altura por 20 de comprimento começando com a cor da pedra do anel para baixo primeiramente vamos trazer um lado até o outro sobrepondo eles assim agora nós vamos fazer duas dobras marcando a largura do papel na parte de cima vamos dobrar só um pouquinho um pouco menos da metade do papel isso vai ser usado mais tarde depois dobramos aqui na parte de baixo deixando talvez um milímetro de diferença só para que tenhamos uma folga terminando isso podemos dobrar essa parte novamente usando as linhas que fizemos agora que já fizemos essa parte vamos ter que medir o tamanho do dedo em que vamos usar o anel para isso só colocamos essa parte por cima do dedo depois enrolamos a parte que sobra em volta e em seguida vamos dobrar o papel extra mais ou menos nessa altura aqui um pouco abaixo da borda daquela dobra que acabamos de fazer mais uma vez dessa forma nós teremos um pouquinho de folga para encaixar o anel depois ok uma vez dobrado nós vamos ter que trazer essa borda aqui até essa horizontal logo abaixo dobrando uma nova linha diagonal ok temos as nossas linhas principais podemos desdobrar aqui na frente agora vamos colocar essa última dobra que fizemos atrás dessa camada da frente logo abaixo dessa linha horizontal que fizemos antes depois vamos enrolar o papel extra no anel primeiro passando pela frente depois passando por dentro se o seu papel for mais comprido você vai conseguir dar várias voltas nele deixando com o resultado até mais bonito mas como o meu é um pouquinho mais curto não vai sobrar muito papel no fim como você pode ver sobrou só um pouquinho então não vale a pena dobrar por cima porque vai ser meio difícil de encaixar no fim o melhor é você desdobrar dobrar pela frente desse jeito aqui e depois só dobrar o papel extra para o meio desse jeito feito isso só puxamos um pouco da camada interna para o lado depois trazemos ela por cima dessas dobras que fizemos e encaixamos esse pequeno retângulo por baixo das camadas que estão no meio depois de encaixar é só puxar o papel de volta fazendo com que ele se feche e fique o mais apertado possível e com isso o nosso origami de anel está pronto eu espero que você tenha gostado desse vídeo muito obrigado por ter me assistido e até a próxima tchau